E a Larissa Schmidt e o Leslie Leitão conversaram agora há pouco com a Maria Aparecida. E aí chegamos em Petrópolis, me botaram num quarto trancado, trancaram o quarto sem janela, sem nada e eu fiquei lá por mais de três dias. Como é que foi essa transferência de uma clínica para outra? Quem fez? Minha filha. Minha filha chegou lá e ela falou, desce, avisou os monitores para eu descer. Aí eu desci toda feliz, porque eu achei que ia embora, né? Quando ela chegou ali embaixo, ela disse, não, você não vai embora, você vai para outra clínica. Eu falei, não, não, pelo amor de Deus, eu não quero ir, eu não quero ir, pedi para o meu gerro, me ajuda, me ajuda. Por que isso está acontecendo? Qual a motivação? Raiva. Porque ela ficou com raiva, porque eu denunciei, ela estava maltratando meus netos, eu denunciei. Ela não aceita esse tipo de coisa. Tem questão financeira envolvida também? Tem, tem, tem questão financeira. Porque ela tem medo de perder a pensão do filho dela, né? E se essa denuncia vai para o processo, ela perde, porque o pai está pedindo a guarda do filho. O que a senhora sente em relação a isso tudo que está acontecendo, vindo da sua própria filha? Olha, eu fico muito triste. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Isso é tão verdadeiro, envolvido no dinheiro, que no dia que ela me botou na clínica, ela contratou duas faxineiras, limpou meu apartamento e já alugou. A senhora, quando chegou, o apartamento estava alugado? Tinha acabado de sair, alugou para o carnaval. Não tenho raiva não, eu só tenho tristeza.